José, servidor público, praticou insubordinação grave em serviço, de acordo com o regime jurídico da Lei nº 8.112, 1990 que lhe é aplicável, após regular processo administrativo disciplinar, José está sujeito à penalidade administrativa da demissão, e a ação disciplinar prescreve em cinco anos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos, VI, em subordinação grave em serviço. Art. 142. A ação disciplinar prescreverá, I, em cinco anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de, aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão.